Opa, e aí galera, beleza? Aqui é o Lagarto falando e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e desta vez voltando com Zelda Twilight Princess. Mais uma parte do nosso detonado, começando em 2015 aí com Zelda, um Zelda que vocês tanto gostam, que vocês tanto me pedem. E peço desculpas mais uma vez pela demora em postar vídeos, realmente eu tive vários problemas no final de 2014, tive problemas de saúde, fiquei doente aí e tal, não consegui gravar. Depois veio aquele período, festas, etc, acabei viajando e não deu certo, não consegui trazer nada para o canal, mas agora a gente vai começar 2015 com tudo, beleza? Então, fiquem ligados no canal porque 2015 vem aí e agora o negócio vai andar, beleza? Vamos falar aqui com a esposa do Homem de Gelo, a gente chegou aqui nas ruínas, né? Nas ruínas da Montanha de Gelo, nós estamos procurando mais peças do nosso espelho. E vamos conversar aqui com a esposa dele, que diz que está doente e que não consegue falar muito alto, se a gente tem que chegar mais perto. Ela fala que o marido dela disse que nós viríamos e que nós estamos procurando pelo espelho. Bom, aí ela vai dar um... eu vou dar um resumo basicamente do que ela fala. Ela fala que o marido dela encontrou o espelho, que é muito bonito, mas desde que o espelho chegou, ela ficou doente e monstros apareceram aqui na mansão. Então, ela nos dá o mapa e fala uma localização onde está a chave do lugar em que o espelho está trancado, que é no terceiro andar da mansão. Está vendo? Tem um quarto aqui que é aqui nessa sala onde está o espelho. E aqui ela fala que a chave para abrir esse quarto vai estar aqui. Então, nós vamos seguir por aqui. Aqui nós vamos encontrar o marido dela, o Homem das Neves aí. Ela fala, ah, minha esposa não está muito bem, ela não está saudável desde o espelho e tal. Então, eu vou no vilarejo dos ouras pegar peixe para poder fazer uma sopa, que é essa sopa aqui. Eu recomendo que vocês andem sempre com uma garrafinha de sopa na mão, porque essa dungeon é um pouquinho difícil. Ela é uma das dungeons mais difíceis que eu joguei até agora nesse jogo. Então, eu recomendo que vocês tenham sopa sempre à mãos. Os itens que a gente vai mais precisar nessa dungeon são a garra e as bombas, beleza? Então, tenham bombas também. Se vocês não tiverem, voltem lá na cidade, lá em Kakariko e comprem. Ok, a gente vai seguir por aqui. Aqui a gente já se depara com uma espécie de puzzle. Mas aqui é bem simples de resolver. Nós precisamos deixar esses blocos em cima deste botão. Então, vamos lá. Aqui é tranquilo. Vamos só empurrar isso aqui para cá. Não acredito que é tranquilo. Eu não me lembro muito bem. Probleminha de memória, né? Mas acho que é isso mesmo, é. É isso mesmo. Vem isso aqui para cá. Agora para cá. O gelo escorrega. Aí, beleza. Para cá. Aqui. E aqui. Beleza. Vamos abrir aqui esse portãozinho. Essa portãozinho. Essa portinha. Nisso a gente vai cair nesse trechinho aqui. Vamos transformar em lobo. Cavar. A gente vai sair nessa parte aqui de gelo. Ignorem. Aqui. Esse é o quarto onde está o espelho. Está guardado por essa corrente aí. Então, beleza. Ele nos deu um panorama, mais ou menos, de como que é o lugar. Agora nós vamos atrás das coisas. Primeiramente, vamos abrir esse baú. Está difícil, cara. Aí. Às vezes é ruim de você acertar a mira bem em frente ao baú. Tem um rupee de 20 que eu não vou poder guardar porque não tem espaço na minha carteira. Vamos ignorar esses lobos aqui e vamos cavar aqui. Aqui a gente já pega essa chave. É uma chave que tem aqui. Beleza. Não perca um tempo tentando matar esses lobos porque eles são praticamente imortais. Então não vale a pena. Agora a gente vem por essa portinha aqui. Vai ter esses negocinhos aqui. Para matar esses aqui você tem que dar duas espadadas, mas toma cuidado que eles te congelam. É um inferno esses bichinhos de gelo aqui. Aí, ó. Matei um. Esse aqui. Falta. Vem. Ah, deixa quieto, vai. Vamos direto para cá. Bom, beleza. Aqui a sala vai trancar. A gente tem que matar essas bostas aqui. O segredo é ficar golpeando. Porque quando eles vêm para frente, vêm na sua direção, você acerta a espada neles. Bom, beleza. A sala foi aberta. Vamos seguir. Tá ali o baúzinho. Aqui não tem nada nessa sala aqui. Pode seguir direto. Porém, né, claro que a gente tem que ter uma interrupção. Esses bichos aqui são mais chatos ainda. Porque eles defendem. Então a gente tem que acertar em pontos vitais deles. Tentar quebrar essa lança é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí. Depois a gente arrebenta os bichos. Como eu disse, essa dungeon não é fácil. Aí. Beleza. Vamos abrir aqui o baúzinho. E nós vamos encontrar uma abóbora. A mídia não vai falar com a gente. Falando que tem alguma coisa errada. Porque não era para encontrar a abóbora. E fala. Vamos voltar lá para a mulher. Talvez ela se lembre melhor de algum outro lugar. Bom que a gente pega um atalho aqui. Não precisa dar aquela volta toda. Agora a gente tem que fazer um processo que eu acho meio chato. Mas fazer o que, né? A gente tem que vir lá nela. Falar com ela. Eu esqueci o nome dos dois. Eles tem um nome. Começa com Y. Esqueci. Vamos aqui falar com ela. Ela pergunta se a gente encontrou. Acho estranho. A gente tem encontrado, na verdade, uma abóbora. E fala. Leve abóbora para o meu marido. Então vamos lá falar com ele agora. Com o marido dela. E aí, mano? Aí. Aí ele fala. Que sabor? Abóbora. Aí não dá um empurrão muito delicado. Pega a abóbora. E coloca dentro da sopa. Toda vez que ele colocar... Sempre que ele coloca um ingrediente novo. Ele fala para a gente experimentar a sopa. Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Bebam a sopa que vocês tinham antes. Assim vocês recuperam vida. Que vocês talvez tenham perdido. E peguem a sopa nova. Porque a sopa nova sempre vai ter um poder maior. A outra recuperava dois corações. Essa recupera quatro. Então é uma sopa melhor. Óbvio. Assim vocês conseguem ter um item melhor de recuperação. Beleza. Agora que ele já fez a sopa nova aí. Já colocou um novo ingrediente. Nós vamos falar com a esposa dele de novo. Ok. Ela fala que pode ser nessa outra sala. Então a gente tem que chegar naquela outra sala. Ela vai liberar mais uma porta para a gente aqui. E ok. Mais uma parte de gelo. Essa é a parte que começa a dar uma embananada, né? Então vamos seguir aqui. Vamos ignorar novamente os lobos. Porque como eu já disse. Fica um pouco difícil de matar eles. Vamos. A gente pula essa janelinha aqui. Tem nada aqui, né? Não. Ok. Vamos abrir essa sala. Aqui vão ter diversos desses bichinhos aí. Chatos pra caramba. Eu vou orientar de novo para vocês ignorarem eles. Deixa eu pegar aqui essa bola de canhão. E vamos seguindo aqui pelo meio do labirinto de gelo. Ignorando os bichos. E evitando que eles encostem em vocês. Pra que vocês não congelem e não percam vida à toa. Beleza. Chegamos no canhão aqui. Colocar o... A bala e a bomba. Beleza. Já estouramos aqui o gelo. Vamos desviar. Opa. Não rolou. Caramba, viu? Eu não devia ter feito isso. Vamos correr. Vamos abrir essa... Balzinho. Nos dá mais cinco bombas. Vamos pegar aqui de novo. Bala do canhão. E colocar aqui. Novamente. Ô caramba. Não é aí. Aê. Boa. Colocou dentro do canhão. Ok. A gente vai girar o canhão agora. Deixar ele aqui posicionado em frente. Usar mais uma bombinha. Beleza. Abriu mais uma porta pra gente ali. Descongela, Link. Aê. Vamos correr aqui, rapidão. Beleza. A gente vai chegar nessa sala aqui. Essa sala é muito chata. Então a gente vai usar a garra pra poder tirar esses bichos daqui do caminho. Os morcegos. Vou matar também. Tome cuidado pra não cair. Deixa eu tirar aquele lá também de lá. Beleza. Agora a gente tem que tomar cuidado porque, ó. Tem partes de madeira aqui que são congeladas, ó. Então a gente não pode dar bobeira. Se a gente for naquela parte congelada ali, a gente vai escorregar e cair. Assim como aconteceu agora que eu resolvi matar o morcego na espada, né. E o pior, quando a gente cai, todos os inimigos voltam. Então a gente precisa de novo eliminar os inimigos. Filha da mãe. Tô tentando reduzir os palavrões que eu falo no vídeo. Aê. Beleza. Agora vamos devagarzinho. Aê. Foi. Pula pra essa madeira aqui. Sai daqui. Agora sim. Matei com a garra. Fui mais inteligente, né. Aqui. Aê. Devagar. Eu acho que tem mais um group que não vai conseguir ficar na minha carteira. Tem alguém martelando lá fora. Espero que vocês não escutem. Beleza. Agora devagarzinho. Opa. Tá vendo? Tentei acelerar um pouquinho e já caí. E beleza. Chegando aqui, a gente encontra a bússola. Aí vocês vão me perguntar. Nossa, mas a bússola o que vai ajudar? Porque eu já olhei ali nas outras salas. Não encontrei nada que pudesse ser interessante e tal. E aí que vocês vão descobrir. Vamos mandar essa garra lá no... No... Esse negócio aí. E vamos sair daqui. Por enquanto tem esses baús aqui. Aquele outro baú nessa sala. A gente não consegue pegar. Não, não. Agora não. Agora não. Agora não. Vamos transformar em lobo aqui. Tá vendo aqui no mapa? Deixa eu só espantar esses lobos aqui. Cuidado. Ai, droga. Que tem uma indicação de um baú. E tem uma... Uma neve mais fofa aqui, ó. Aí sim aqui a gente consegue descobrir que tem um baú. A gente vai cavar. Pegar esse baú aqui. Beleza. A gente acha mais uma chave. Vamos transformar em humano de novo. E agora sim a gente consegue abrir essa porta aqui. Certo? Pra cá a gente não consegue prosseguir por enquanto. E nem subir ali. Então vamos seguindo. Fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai fazer... Vai pegar essa alavanca. Puxar pra baixo aqui. Colocar aqui. Opa. Coloca aí, Link. Aê. E beleza. Só puxar aqui pra baixo. Vamos correr agora. Até o canhão. Vai rápido, Link. Rápido, rápido, rápido. Não afunda na neve, não. Aí, beleza. Vamos atirar pra cá primeiro? Que a gente estoura aquele gelo ali. Tem um baúzinho. Não sei se tem alguma coisa relevante nesse baú. Não lembro. É, tem bombas. Sempre a gente vai encontrar bombinhas nesses baús, é verdade. Ah, é. Tem que pegar a bala do canhão. E cair atrás do baú. Opa. Corre. Vamos colocar aqui. Boa. Agora roda. Vai, Link. Aê, garoto. Mas o que óbvio, né? Que a gente vai matar o bichão ali, né? O grandão ali. Então, vamos colocar mais uma bomba aqui. E... Adios. Está morto. Ele vai gerar mais um daqueles negocinhos chatos ali. Ah, seus lobos malditos. Sai. Vamos ignorar. E entrar aqui na portinha, vai. Agora a gente vai enfrentar um mini-boss meio chato. Vocês sabem, né? Que essas armaduras não vão ficar aí paradas, né? Ó. Esse cara aí. O segredo pra enfrentar ele é o seguinte. Você tem que ficar longe dele. Pelo seguinte, ó. Eu vou explicar. Quando você ficar longe, ele vai tentar jogar essa bola na gente. Então, ó. Vamos pegar aqui o clawshot e ir pra longe dele. Só que ele não pode me acertar. Deixa eu tentar correr aqui. Vamos ver se ele vai tentar jogar. Joga. Bom, qualquer coisa eu vou ficar com o clawshot a postos aqui. Vai. Correu. Ah, não. Droga. Ele está me acertando. Deixa eu correr de novo aqui. Vai. Partiu. Vai lá. Jogou. No que ele joga, ele demora um pouco pra recuperar. Aí a gente tem que vir aqui, na cauda, e atacar. É muito difícil acertar ele se ele estiver com a... Com a cauda... Com a bola rodando aqui. Vou tentar desviar aqui. E assim, a única forma que eu descobri que ele realmente joga essa merda é usando o clawshot. Se a gente só correr dele, ele não vai atirar. Então, vamos aqui. Beleza. Ó, jogou. Só não deixa de acertar. Vamos de novo, vai. Aê. Beleza. Corre, Link. Aê, aê. Vai. Aê, boa. Beleza. Matei. Então, como vocês viram, né? Ele é chatinho, mas... Não tem muito segredo. Dá pra matar de boa. Então, beleza. Mais um item aqui. Agora a gente pegou a bola com a... Com a corrente. E agora sim, esse item vai ser essencial pra nós nessa dungeon. Vamos abrir essa porta aqui. Ó, o que a gente pode fazer. Inclusive, estourar essas armaduras aqui. Esse bicho, ele vale 100 rupees. Olha isso. A gente acha um rupee laranja que vale 100, velho. Isso aqui não é brincadeira, não. E uma pena que eu não tenho espaço. Tipo, até tem espaço na minha carteira, mas eu já tô com quase 600. Então, não fez tanta diferença pra mim. Também essa bola consegue estourar gelo. Então, a gente pode jogar o gelo aqui que ela estoura, né? Explode. Mas, beleza. Vamos aqui pegar o baú. E nós encontramos... Um pedaço de queijo. E ela fala, o quê? Comida de novo? Vamos voltar lá pra ver se ela lembra de novo, né? Do lugar certo dessa chave, né? Porque, mais uma vez, nós encontramos comida. Deixa eu tomar a sopa. Eu tô com a vida meio ferrada. Aí. O legal é que agora, com a bola aqui na corrente, a gente pode estourar tudo aqui e, assim, abrir caminho. Saco, tô afundando aqui na areia. Ah, e a bola com a corrente também mata os lobos, tá? Então, ó. É a única forma de matar os lobos. Então, até que enfim, a gente consegue matar esses desgraçados. Bom, beleza. Mais um... Problema resolvido, né? Que é o problema do caminho aqui. Agora a gente tem um caminho mais curto pra poder chegar até a sala onde tá o... O Homem das Neves lá. O Yeto, acho que é o nome dele. Não sei. Vou entrar aqui. Estourar... Oh, caramba! Estourar esse gelo aqui. Beleza. Estourar aqui nessa salinha. Vamos entrar pra cá. Vamos lá falar com a esposa dele de novo. Ela vai falar, o quê? Queijo? Aí ela fala pra gente entregar o queijo pro marido dela enquanto ela pensa. Vamos lá falar com ele de novo. Precisa de mais sabor, tal. O quê? Cheiro bom que você tem aí. Pum! Me empurra, pega o queijo. Beleza. Jogou o queijo na sopa. Aí ele fala pra gente experimentar. Então, vamos lá pegar mais um scoop aqui de... Nossa, deu umas quedas de frames nervosos agora. Mais um scoop de sopa. Então, beleza. Pegamos aqui a sopa que não vai nos dar uma ajuda melhor. Nossa senhora. Tá dando umas quedas nervosas de frames. Então, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Deixar um gostei, um favorito, comentário. Se inscreva no canal e também confira todos os links na descrição pra vocês me seguirem nas redes sociais. Twitter, Facebook e enfim. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Feliz 2015. Valeu. Falou. Canecas personalizadas de filmes, séries e games é na lemoc.com.br Acesse e utilize o cupom de desconto exclusivo aqui do canal e ganhe 5% de desconto no valor total do seu pedido. Confira. Lemoc.com.br Acesse e Obrigado.